Quando você não tiver que dar uma merda, vamos ver se você é massa, assim. Vamos ver se a gente não mora atrás da rua da casa, eu sou tão grande, eu me enxergo. Olha, eles só deixam lá, porque não tem crime nenhum. Crime foi eles que fizeram entrar aqui. Isso daqui é trabalho de polícia. É só você levar a criança pra lá. A mãe é irresponsável, o que é a senhora? Quem é que leva a criança pra lá? Na hora de fechar o portão, cadjar, pra nós não sair, a senhora tava ali. Não, ela não tava. Quem tava era nós, era eu e o meu marido. Ela não tava lá. Qual é o teu nome? Tatiana. Tatiana? Parabéns, Tatiana. Nós vamos agora. Sai daqui, vai. Sai daqui, vai pra lá. Sai daqui, vai pra lá. Eu venho me ensinar a fazer um serviço. Eu respeito a senhora. Ele não entende nada de você. Ele não entende nada. Não é porque a gente nem está discutindo com a senhora. Eu sei. Vocês perderam a querida, vocês não podiam entrar aqui. Vocês deram pra ele, não acabei de ver. Mãe, ó, viu, cara? Mãe, eu conheço. Tá preso, tá preso. Tá preso, tá preso. Tá preso. Não precisa de amar, não. Não precisa de amar, não. Porque ela desacatou os processos. Já foi pra lá, já sabe. Mano, estude, vocês tudo, sabe? Pode. Pujar de mim. Deixa que vai. Deixa que vai vir. Deixa eu ver o meu só também, eu levo a senhora também. Não. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Você machucou ela. Você machucou ela. Tá presa, ela tá presa. Tá, mas você precisa fazer isso? Precisa, ela reagiu. Precisa fazer isso? Você precisa? Cara, cara. Ó, machucou uma mulher, ó, covardia de várias polícias, prendendo uma mulher que não avessou em nada a eles. Olha ali, ó, o que vocês fizeram. Olha ali, ó, o que vocês fizeram. Caralho. Tem que ir pra meu celular. Você também vai. Aprendi. Tá, vou te limpar. Tá, eu tô 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 te limpar.